Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal, vim trazer para vocês como recuperar fotos apagadas do WhatsApp recentemente. Se você apagou uma foto aí e queria recuperar essa foto, vou estar mostrando para vocês três aplicativos que conseguem recuperar fotos recentemente apagadas do WhatsApp. Então galera, para fortalecer, deixa o like, ok? Então é isso, bora para o vídeo. Fala pessoal, meu nome é Gilmar e vou estar ajudando vocês como recuperar fotos apagadas recentemente do WhatsApp. Vou estar mostrando para vocês três aplicativos aí que fazem essa função de recuperar fotos apagadas recentemente. Se você apagou uma foto querida aí e queria recuperar, você está no canal certo, ok? Vou estar mostrando para vocês agora os aplicativos. O primeiro aplicativo que eu estou mostrando para vocês é o Recuperação de Fotos. Esse aplicativo aqui, vou deixar aí para vocês testarem, ok? Está na Google Play, os três aplicativos está na Google Play. A gente vai clicar aqui em cima do app, lembrou para vocês que tem anúncios esses aplicativos, ok? Mas eu vou estar tentando aí fazer. Então galera, estou aqui no aplicativo, a primeira coisa que você vai fazer é tocar aqui para digitar, ok? Você vai clicar aqui, vai dar as permissões que não tem essas fotos. Vamos zoom aqui, ó, beleza? Aqui é a minha galeria de fotos, não tem aquelas fotos lá que foi apagada do WhatsApp recentemente. Agora vamos entrar lá no aplicativo. Então galera, essas fotos aqui foi as apagadas aí recentemente aí do WhatsApp, ok? Então tem como você recuperar fotos, é apagada que você apagou e que é recuperar, então é fácil. Você vai selecionar aí, assim que você seleciona todas as fotos, você pode vir aqui galera em restaurar, aqui embaixo no verdinho, você vai clicar em restaurar e ele vai restaurar todas essas fotos aí para a sua galeria. Bacana, né? Então esse é o primeiro aplicativo, eu vou estar mostrando agora o segundo, vamos lá. Então pessoal, o segundo aplicativo que eu vou estar mostrando para vocês é o Mob Salver, beleza? Esse aplicativo com a cruz, a gente vai clicar no app, ele pede aqui as permissões para recuperar sua foto. Aqui são os termos do aplicativo e aqui você pode apertar fotos e vídeos e aí ele vai resgatar todas as fotos e vídeos aí que tem no seu telefone. Ele fala que recuperou 15 itens, ok? Vamos ver aqui. Então todas as fotos aí que você tem, ele recupera e aqui são os vídeos que ele vai recuperar para vocês aí. Olha os vídeos que eu apaguei recentemente aí, gravando, ok? Então esse aplicativo aqui é bacana galera, ele vai recuperar fotos recentemente apagadas, seu telefone e vai recuperar também vídeos. Vamos para o terceiro e último aplicativo, vamos lá. Então pessoal, o terceiro aplicativo é o Disk Jing, ok? Esse aplicativo aqui é bacana mesmo, ele também recupera aí todas as fotos que você quiser, ok? Então você vai vir aqui, iniciar varreduras básicas, ok? Vai vir aqui em permissões e aí ele vai mostrar aqui que recuperou os 7 arquivos. É só você selecionar, ok? Os arquivos aí, ó, seleciona um por um. E aí você vai vir aqui em instaurar ou se você quiser limpar, você vem aqui em limpar. Então ele vai limpar definitivamente todas as fotos e vídeos que você tem aí, salva, ok? Então é isso, eu vim trazer para vocês aí no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos como esse para vocês, ok? Então é isso, vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.